Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube, de fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon, mas hoje não tem vídeo de cidade. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o canal. Vocês que têm tanto carinho pelo nosso canal, eu vim aqui dar notícias. A gente tá há um tempinho aí sem atualizar os nossos conteúdos, como a gente gostaria, como a gente tá acostumada, a gente normalmente solta cerca de dois vídeos por semana e essa frequência deu uma baixada aí nos últimos dias, mas é porque a gente tá de mudança. Quem me acompanha já no Instagram, e se você não me segue lá, não deixe de me seguir, lá as pessoas estão já observando que tá tendo uma movimentação diferente. Eu não estou mais no meu emprego anterior, na instituição de ensino onde eu trabalhava, eu também não estou mais no meu antigo apartamento. E aí muita gente tá me perguntando, Tati, você vai se mudar? Sim, a gente vai se mudar, eu e o Matheus. E aí a pergunta, a grande dúvida do pessoal é, vocês vão sair de Juiz de Fora? Sim, nós vamos sair de Juiz de Fora. A gente ficou muito tempo morando lá, eu mais especificamente tô em Juiz de Fora há 16 anos. E nesses 16 anos eu construí uma história incrível, linda lá. E através dessas minhas experiências na cidade, ao longo desses 16 anos, eu pude compartilhar com vocês todos os conhecimentos, dicas, curiosidades sobre a cidade, que tanto ajudaram pessoas que se mudaram pra cidade, graças aos vídeos aqui no canal. Era recorrente o número de pessoas que me paravam na rua em Juiz de Fora, pra me contar o quanto que o canal ajudou, o quanto que foi importante. Assim como vários de vocês provavelmente já usaram os nossos vídeos pra poder decidir tomar a decisão de mudar de cidade. E cada um tem o seu motivo, tem a sua razão pra decidir sair de uma cidade. Cada um sente a hora certa de falar, não, eu fiz o que eu tinha que fazer aqui, a minha missão tá cumprida e é a hora da gente partir pra novos rumos. E o nosso momento, no caso de Juiz de Fora, chegou. A gente precisa partir pra outros lugares, pra outras oportunidades, ir em busca de novas oportunidades e viver em lugares que a gente também sempre sonhou. A gente quer realizar sonhos também. E ao mesmo tempo compartilhar com vocês todos esses lugares incríveis que a gente nunca vai deixar de apresentar. Um dos lemas que a gente tem aqui no canal é todos os lugares são importantes, todos os lugares são especiais. E o nosso objetivo é continuar te levando e te apresentando esses lugares incríveis e especiais que a gente tem no Brasil. Então, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz, o nosso trabalho. Uma dúvida que muita gente tá tendo. Tô recebendo várias mensagens sobre a curiosidade de vocês com relação ao nome do canal. Tati, vocês vão mudar o nome do canal? Bom, e a resposta é não sei. A gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer. O canal se chama de Fora em Juiz de Fora porque a nossa intenção, lá no comecinho, há dois anos atrás, era falar só sobre o Juiz de Fora, era contar como é morar na cidade, o que tem pra fazer na cidade pra visitar. E aí, de repente, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Graças a vocês, claro, que começaram a acompanhar, a pedir vídeos de cidades. E aí, as coisas foram mudando, né? Os rumos do canal foram mudando e a gente continuou levando o nome de Fora em Juiz de Fora. E a gente não tinha mudado o nome ainda. E a gente ainda não sabe se a gente vai mudar de vez. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. Se você tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários pra gente. Mas essa é uma decisão que a gente ainda está pensando o que vai fazer. E afinal, pra onde vocês vão? Bom, essa é uma coisa que vocês vão descobrir daqui a pouco, daqui a algumas semanas, eu ainda não vou contar. A gente ainda tem muitas coisas pra acontecer no canal antes dessa viagem. A gente está em processo de mudança, sim, estamos arrumando caixa. Tá aquela loucura que quem já fez uma mudança sabe como que é louco mudar. Já é difícil mudar, imagina de cidade, né, gente? Então a gente está aí no processo de mudança, por isso que a gente não está conseguindo atualizar o canal como a gente gostaria. Porém, porém, a gente tem já uma programação incrível pra te apresentar nos próximos dias. Essa semana a gente vai pra uma nova trip. A gente vai começar uma nova série no canal, linda, incrível, maravilhosa. E eu já vou te dar uma dica de onde vai ser. O nome da série é Serra e Mar. Quem aí pescou pra onde a gente está indo? O que você acha? Coloca nos comentários. Essa série vai entrar no ar muito em breve. E aí depois que a gente concluir essa viagem, aí sim a gente vai nos mudar pra esse novo lar. Que vocês vão acompanhar com a gente. Eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho. A gente faz tudo com tanto carinho pra vocês. A gente sabe de tantos lugares lindos pra gente mostrar pra vocês. Então a gente quer muito que vocês continuem com a gente. A gente está agora completando dois anos de canal. Completamos agora no mês de julho dois anos. Eu queria inclusive agradecer a todo mundo que está com a gente desde o comecinho. Aos que foram descobrindo aí a gente ao longo desses anos. Vocês são fundamentais pra que a gente tenha conseguido chegar até aqui. E a gente só tem muito a agradecer pra vocês. A gente está num momento de muitas conquistas. Completar dois anos. Estamos quase completando cem mil inscritos. Quem diria que aquele canal pequenininho ia estar agora com cem mil inscritos. Quase. Eu preciso inclusive de você. Que se você quiser ajudar a gente a chegar mais rápido nos cem mil. Envie esse vídeo pra outras pessoas. Compartilha. Pede pra eles se inscreverem no canal. E se você ainda não segue a gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que você ajude a gente a chegar mais rápido nos cem mil inscritos. Então vem aí muitas novidades pela frente. Tem série nova. Serra e mar. Tem mudança de cidade. E tem cem mil. E vocês vão estar sempre com a gente. Acompanhando tudo. Também quero agradecer muito a todos os membros do nosso canal. Aquelas pessoas que são os nossos apoiadores. As pessoas que ajudam a gente de alguma forma com a gasolina. Hoje a gente sabe que está tudo muito caro. Está tudo muito difícil. O nosso trabalho, gente, ele não é um trabalho fácil. É um trabalho que exige tempo, dinheiro, investimento, muita pesquisa. E a gente faz tudo com tanto carinho, com tanto amor pra vocês. Então saber que tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. Que investem na gente. Que apoiam o que a gente faz. É muito importante. Então eu agradeço a todos vocês que nos apoiam. Todos, todos, todos. Todos que tiveram a intenção já de nos ajudar. Que nos ajudam com o Valeu Demais. Que ajudam a gente com o Pix também. A gente sempre deixa os nossos Pix ali. Tem o link também pra você ser membro ali embaixo. Sempre fica na descrição. Tudo relacionado ao canal. Os lugares que a gente visita. Algum site importante. Dica de hospedagem. Como ajudar a gente com o canal. Isso tudo fica sempre ali na descrição do vídeo. Eu estou gravando aqui na cidade de Ubar. Vocês devem estar curiosos pra saber. Tati, onde você está? Eu estou aqui em Ubar. A cidade do Matheus. Meu companheiro que está aí. Fica por trás aí nos bastidores. Filmando todas aquelas imagens lindas que vocês veem sempre no canal. Elas são feitas pelo Matheus. E a gente está aqui na cidade dele. Inclusive a gente vai fazer um vídeo aqui novo de Ubar. Vai ter vídeo extra de Ubar. E a gente veio se despedir da família dele. E a gente está numa fase inclusive também de se despedir. Despedir das pessoas que a gente ama. Dos nossos amigos. E eu queria trazer inclusive uma reflexão sobre isso aqui. Porque é uma coisa que está mexendo muito comigo esses dias. A gente está nessa fase de despedida. E aí eu fico pensando. Caramba, tem pessoas que são do nosso círculo de amigos. De familiares. Que a gente não costuma ver sempre. A gente sabe que eles estão ali. Mas a gente às vezes nem se encontra. Pela correria do dia a dia. Várias coisas nos impedem de encontrá-los. E a gente vai procrastinando. Vai deixando aqueles encontros para lá. Fica só naquele vamos marcar, vamos. Mas não encontra. E aí agora que a gente está indo embora. A gente está reencontrando todo mundo. Está tendo que encaixar tempo para ver todo mundo. Eu fico pensando. Poxa, mas essas pessoas estavam sempre tão perto da gente. Quando elas estavam perto a gente não encontrava. Porque só agora que a gente está indo embora. É que a gente está se encontrando. Por que a gente não fez mais isso? Então, o conselho que eu dou para vocês é. Procure os seus amigos, os seus familiares. Pessoas que você ama. E que você não encontra. Que está ali pertinho de você. E que você não encontra. Marca um encontro com eles. Aproveita o tempo que vocês têm juntos. Porque quando a gente sabe que a gente vai embora. A gente tem essa oportunidade de estar com as pessoas ali do nosso lado. De nos despedir. De curtir a presença delas. Mas pior é quando a gente não sabe quando vai ser a nossa última hora. Então, a gente sempre tem que estar com as pessoas que a gente ama. Dizer que ama. Estar ali presente o tempo todo. Isso é muito importante. Então, fortaleçam os laços de vocês. A gente vai estar distante. Independente de onde a gente estiver, gente. Independente de qualquer coisa. A gente continua junto. Porque o nosso canal não tem fronteira. Ele é isso. É a gente solto por aí. E o nosso objetivo aqui é continuar te apresentando lugares maravilhosos. Onde a gente também esteja feliz. Eu tenho certeza que vocês também vão estar pela gente. As mudanças, elas não são definitivas. Mas elas são necessárias. Um beijo enorme para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Música